Olá, seja bem-vindo ao Ultramacho Águas do Cerrado, nosso último evento de 2023, será realizado esse final de semana, em Campo Verde. Pessoal, esse é o nosso manual do atleta, ele tem todas as informações do evento, você facilmente acessa ele no hot site do evento www.ultramacho.com.br barra Águas do Cerrado. Então, vamos passar aqui rapidamente. Primeiro, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Enersim e também ao Grupo Boticário, através do Grupo Matos. Agradecer aos nossos copatrocinadores, Prefeitura de Campo Verde, Governo de Mato Grosso, Águas Cuiabá, Canopus, Vitafor, Casa Prada, Bicicletaria Cross, à base do evento, o Circuito Águas do Cerrado e todos os nossos outros parceiros de alimentação, hidratação, os nossos fornecedores oficiais e também os nossos parceiros públicos, o Bombeiro, a Polícia Militar e também o seu pai. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente voltar a falar aqui para vocês é respeito da hidratação. Então, apenas a prova de 6 quilômetros, corrida em trilha de 6 quilômetros e a prova de cicloturismo, o evento cicloturismo, não é obrigatório você apresentar para a gente um sistema de hidratação. Para todas as outras provas é obrigatório e a gente vai estar olhando se você trouxe isso antes da largada na hora de você entrar no brete, ok? Então, leve o seu sistema de hidratação para que você não tenha nenhum problema na prova. Até para dar largada, né? Sem isso não vai ter nem largada. Galera, lixo zero. Lembrando da nossa atividade, o Eco Ultra, onde a gente está aí tentando ao máximo sensibilizar vocês e conscientizar a respeito do descarte consciente do lixo. Então, tudo que vocês levarem, tragam de volta, por favor. Não esqueçam de ler o regulamento da prova, usar tênis com garra se você estiver fazendo as provas de corrida em trilha. Está atento ao seu material, o equipamento obrigatório. Então, venha hidratado, alimentado, se prepare para curtir e desafiar o evento que a gente montou com tanto carinho para vocês. Vamos ter na Vila Aventura uma série de parceiros com degustações, equipamentos esportivos, informações turísticas e muito mais. Então, além do evento em si, a gente tem uma Vila Aventura aí cheia de informação, cheia de ativações para que você possa aproveitar ainda mais o evento. Cronograma, a gente já começou a entrega de kits hoje e ela vai até amanhã lá no Shopping Pantanal. Depois disso, é direto no evento, na sexta-feira, das 15h às 19h. No sábado de manhã, antes da prova, até uma hora antes da largada, a gente também está entregando o kit. Sábado à tarde, para os atletas de fora, a gente tem entrega de kit das 15h às 19h. E também no domingo da manhã, entre as 5h e as 5h30, a gente vai estar fazendo essa entrega, ok? Então, para retirar o seu kit, tem tudo aqui explicando como fazer. O evento em si, a gente começa dia 25 de novembro, sábado, 5h, a gente abre a arena, largadas a partir das 6h da manhã. E no domingo, também largada a partir das 6h da manhã, abrindo a arena às 5h. Pessoal, temos também, quem ainda não tem lugar para hospedar, a gente tem uma lista aqui de pousadas, camping, que a gente tem para sugerir a vocês. No Águas do Cerrado, eles vão estar com duas promoções. Uma é alimentação, então se você quiser almoçar, bife à vontade, é só você ir lá para o restaurante do evento. R$50,00 se você comprar antecipado no site. Se não conseguir, na hora vai estar vendendo também. E eles também estão com uma outra promoção, que é o passeio no dia do evento. Então, por R$150,00 você tem o almoço, mas a guiada, tá? Porque no circuito, a gente passa apenas em dois atrativos, e são mais de 7. Então, vão fazer com calma, depois do circuito, a gente vai ter os guias lá para atender vocês. Beleza? Galera, sobre como chegar, o Águas do Cerrado pode ser um pouco complexo, porque ele fica entre Chapada dos Guimarães, Cuiabá e Campo Verde. Aqui no Manual do Atleta, a gente colocou por onde você deve vir, saindo de Cuiabá, como proceder. Saindo de Chapada, galera, tem que dar uma atenção aqui. Quem tiver vindo de Chapada, o Google, normalmente, a localização do Google, vai jogar vocês para ir pela Estrada da Caverna, que ela é um pouquinho mais próxima. Só que a gente está orientando vocês a percorrer uma outra estrada, ok? Que vai ali pela Agrovila Ponce de Arruda, ok? Ali vai ser bem mais próximo para vocês, está aqui a explicação. Também saindo de Campo Verde, Jaciara. E aqui você clica e tem a localização do evento. É isso, galera. Agora vamos falar especificamente da sua prova. A prova tem um desnível positivo de aproximadamente 110 metros. Então, assim, em termos de subida, a gente não tem muita subida nessa prova, comparando com as demais e comparando com outras provas do Ultramar. É uma prova que vai ser basicamente corrida em trilha, a gente não tem muito estradão. Então, a gente vai largar aqui da base do evento no Águas do Cerrado, vamos largar no estradão, virar à direita em um pasto, continuar. Aqui, quando chegar no quilômetro 1 da prova, nós vamos passar numa pontezinha. Vou mostrar o vídeo para vocês, em seguida vem o primeiro ponto de hidratação. Logo depois de entrar, vai chegar nessa ponte que vai estar sinalizada. Vão ter dois caminhos, nós vamos fechar aqui o meio e também vão fechar esses buracos para vocês passarem. Mas bastante atenção ali. Então, passou essa ponte, a gente entra aqui no single track que é mais largo. Essa primeira parte da prova, ela é mais descida, até que nós vamos chegar aqui no segundo ponto de hidratação, quilômetro 2,5. Aqui a gente entra num single track bem fechadinho. Vamos chegar aqui na Cachoeira das Orquídeas e vamos dar a volta, passar novamente no mesmo riachinho na parte de cima. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, da trilha e desses cruzamentos de riacho. Já chegando mais perto da Cachoeira, vem essa parte mais técnica mesmo. Vindo pela trilha. E se quiser, só cruzar esse pequeno trecho aqui e tocar reto para a prova. Mas, quem quiser, está liberado o banho de Cachoeira e depois continuar o trajeto. Todo mundo vem dali, vai cruzar aqui e continua. Quem quiser, aqui, os pocinhos para banho. Então, passou aqui, começa, a gente continua aqui. Aqui é uma subidinha, aí entra novamente num estradão mais fechadinho, até que chega no quilômetro 3,5, o último ponto de hidratação da prova. Voltamos para um single track fechado. Quando chegar aqui nessa curvinha para a esquerda, começa uma subida ainda em trilha. Sobe, 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 sobe. Até que vocês vão passar aqui numa passarela. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Depois da passarela, vem uma descida, até que vai chegar aqui, ó, no pocinho do amor. Passou o pocinho do amor, final de prova. Vou mostrar o vídeo para vocês. Esse trajeto aqui, sobre as madeiras. E bem aqui, ó, atenção, que vamos entrar nessa parte. Mas é tranquilo, dá para passar pedalando, correndo, sem problema nenhum. Aqui no pocinho, os atletas estão vindo por essa trilha. E vamos cruzar aqui. Daqui, vai seguir por essa trilha. E quem quiser, pode vir aqui tomar um banho. E depois continuar daqui, são mais 300 metros até o final da prova. Então, depois de passar aqui no pocinho do amor, são mais 300 metros, subindo, até sair de dentro da trilha e a chegada do evento. Estudem a logística, se organizem para que vocês venham em segurança para a prova. E é isso, a gente se vê na trilha. E é isso, a gente se vê na trilha.